A Ribeirão Benilz levando a notícia ao vivo, agora estamos com o presidente da 12ª sessão da UAB de Ribeirão Preto, Dr. Nutt. E de manhã ele participou de um evento, de um ensaio sobre a confiabilidade da UNA. Dr., como foi esse evento? Bom, se a vos presente, eu, o presidente, o vice-presidente da UAB, Dr. Alexandre Silveira, e a diretora-secretária-geral, Dr. Thais Busato. Também, naturalmente, o juiz, Dr. Alex, também o promotor, Dr. Renaldo. E ainda houve participação de dois fiscais, todos os fiscais de partido. Todos os partidos foram convidados, como disse sempre, de regra. Estavam dois lá, do PSOL e do NOVO. Então, é uma urna sorteada, é sorteio aleatório, ela está desligada, se coloca para funcionar, para inicializar toda a urna, se verifica as assinaturas de criptografia, os lacres físicos, a inviolabilidade desses lacres, se faz até simulações e se vê que a urna é completamente impossível de ser acessada, ela tem um duplo sistema também de registro da votação. E o que é bem interessante, que cada urna sai com um código, né? Que é como ele tem esse código, é o mesmo código que aquela urna vai ter lá no TRE. Então, quando se envia o que foi extraído da urna aqui para o TRE, aquele código tem que bater com o código, o próprio sistema vê isso, é um algoritmo. Então, se não houver essa identidade, ou seja, se eventualmente uma urna foi fraudada, isso é acusado. Então, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, com as explicações, com as dúvidas que nós tivemos e perguntamos em relação à rigidez do sistema eleitoral brasileiro. E a participação do AB no evento no geral da votação? O que você poderia falar para nós? Bom, começou às seis e meia da manhã, né? Estávamos lá. Mas aí, durante todo o dia de eleição, de voto, nós temos um grupo de advogados, são todos voluntários, assim como os diretores, que nós nos revezamos em todos os pontos de votação em Ribeirão Preto. Cada advogado ficava pelo menos uma hora, queremos mais ou menos uma escala. e para se mostrar presente, a OAB está presente para qualquer necessidade que haja, que houvesse, né? Mas foi tudo bem, nós estávamos desde aquela parte do início e agora também estamos até na parte final, que é a da apuração. Ok, muito obrigado, doutor Nutt. Obrigado. Falamos com o doutor Nutt, presidente da 12ª sessão da OAB, Ribeirão Preto. Ribeirão News, levando a notícia ao vivo. Ribeirão News, levando a notícia ao vivo.